Mônica Salmazo, Quarteto, Lopes Graça, o Saltimax, tudo isso e muito mais agora no Vida Candanga. Olá, está no ar pela UNBTV, o Vida Candanga Live, e para começar bem, vamos de Top 3. Terceiro lugar dessa semana ficou com a banda de Thresh Metal, a banda Haskus, com a música Games of Joy, Games of War. Terceiro lugar dessa semana. 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 Você pode ligar Pro meu celular A hora que você quiser A proposta de pé Pra você passar o inverno comigo E se a gente se der bem Passo o verão também E se a gente se der bem Passo o verão também Você pode ligar Pro meu celular A hora que você quiser A proposta de pé Pra você passar o inverno comigo E se a gente se der bem Passo o verão também E se a gente se der bem Passo o verão também É uma proposta indecente Você me falou Eu apostei todas as cartas E se a gente se der bem E se a gente se der bem Você me falou Apostei todas as cartas No jogo do amor Eu sei tudo o que você gosta Aceita a proposta Basta só dizer sim Os meus beijos Os meus beijos te esperam Os meus abraços também Vem correndo meu bem E se a gente se der bem É uma proposta indecente É uma proposta indecente Vem correndo meu bem Vem correndo meu bem Liga, 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 liga Meu bem E em primeiríssimo lugar Ficou com o cantor brasiliense Di Rodovalho Com a música Pescador Meu amor por você É maior que um par É tão profundo É mais de onde possa chegar Meu amor por você É maior que um par É tão profundo É mais de onde possa chegar Pescador Lance a rede de lá Pois foi eu que ensinou O peixe nadar Deixe-me cuidar Deixe-me cuidar de você Navegar com você E acalmar o seu mar Pescador quando entrar no mar Pescador quando entrar no mar Lembre-se Lembre-se Eu fiz um mar Lembre-se Pescador quando entrar no mar Pescador quando entrar no mar Pescador 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.